Check-up no rádio, hoje recebendo o médico ortopedista, doutor Anderson Sérgio. Doutor Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Fazia tempo que eu não chegava aqui. E você assistiu ontem o espetáculo futebolístico, né? Nem hoje o Marcos está de máscara, mas mesmo ele com máscara, o sorriso dele transpassa a máscara. O espetáculo daquele. O espetáculo da felicidade de rever o time dele jogando. Golaço de Arrascaíta, acho que é um gol mais bonito, eu não vi Zico jogar, mas eu vi Arrascaíta jogar, né? Vamos falar aqui de saúde, né? É, vamos falar hoje, logo cedo eu postei lá no meu Instagram falando que eu ia falar um pouco sobre chikungunya hoje. E já apareceu um monte de perguntas no Instagram, pessoal. Realmente é uma patologia, uma doença que está muito em evidência agora, né? Infelizmente, essas arboviroses, a dengue, a zika, a chikungunya, elas realmente aparecem em tempos em tempos. E está aparecendo muita gente realmente no consultório reclamando da chikungunya, das dores. Então, o pessoal tem muita dúvida em relação ao que fazer no período agudo, o que fazer no período de dor más crônica. Então, eu resolvi hoje a gente conversar rapidinho, tirar algumas dúvidas, esclarecer para as pessoas ficarem mais tranquilas em relação. Porque o pessoal acha que, por exemplo, acha que se vai ter chikungunya, vai ter chikungunya para o resto da vida. Vai ficar tendo dor para o resto da vida. Não é assim. Então, a chikungunya é uma arbovirose, né? Que é uma virose transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo da dengue, o mesmo da zika. E os sintomas são muito parecidos com os sintomas da dengue, né? Vai dar febre, vai dar mancha no corpo, esmorecimento, né? Aquela dor no corpo todo, dor de cabeça. Mas uma característica principal, até 90% dos pacientes, eles vão ter dor articular, que é a grande queixa. O diagnóstico é clínico, né? Mas muitas vezes a gente lança a mão de fazer a sorologia, dosar IgM, IgG, para realmente a gente confirmar a infecção. Não existe uma obrigatoriedade de fazer esse exame, até porque o custo do exame é um custo alto. Mas é uma alternativa, é uma forma de a gente fazer esse diagnóstico. Quando pode fazer o exame, faça, que é interessante até para a gente conduzir da melhor forma. Agora, por que a chikungunya deixa tantas sequelas articulares? Ou isso é mito? Não, não é mito. Então, realmente a chikungunya, ela tem esse acometimento mais articular. É uma virose que vai ter esse acometimento mais articular, diferente mais da zika e da dengue. Que não costumam dar tanta dor articular no período agudo. E o grande fator de risco da chikungunya, São pessoas acima de 45 anos que já tinham alguma patologia articular. Então, uma pessoa que já tinha artrose, que já tinha alguma artrite, uma artrite reumática, uma artrite de outra característica, né? Esse paciente, ele tende a ter uma chance maior de cronificar, de piorar as dores, de serem dores mais intensas, e essas dores demorarem por mais tempo. Então, é muito comum o paciente chegar no consultório, Doutor, eu tive chikungunya faz um mês, e a dor foi muito grande, ela melhorou um pouco, mas eu ainda sinto muita dor. Principalmente nas mãos, nos pés. É o segmento que é mais acometido na chikungunya, que a gente vê mais, mas muita dor no joelho, muita dor no quadril, muita dor nos ombros. Então, onde o paciente já tinha alguma patologia, alguma artrose, ele tende a piorar muito o quadro de dor. Inicialmente, no período agudo, é só analgésico mesmo, é dipirona, paracetamol, é repouso, é compressa. E, num estágio mais de depois de duas semanas, três semanas, a gente pode lançar a mão de usar alguma medicação anti-inflamatória. Mas, o que realmente muda o custo da doença, em relação à questão de dor e melhoria da qualidade de vida, são as terapias de reabilitação. Então, o paciente chega, não é só tomar o remédio, e também, muito menos, só fazer o exercício. Muitas vezes o paciente está com tanta dor, que ele não consegue simplesmente começar a fazer uma fisioterapia, começar a fazer uma hidro. Então, é importante a gente medicar o paciente da forma adequada, vendo cada caso, a duração do tratamento, o tipo de remédio, para melhorar a dor, para que, logo então, melhorou a dor, já começar a fazer essa terapia de reabilitação. E é assim que os pacientes estão melhorando, é assim que eu estou tendo os bons resultados. Não fique achando que, porque você teve chikungunya, você vai ficar... Você tem que ter dor. Vai ser um carimbo em você. Pô, pronto, teve chikungunya agora, lascou, vai ter dor para o resto da vida. Não é assim. Infelizmente, tem casos que realmente cronificam pacientes com mais de 5, 6 anos de doença, que vez ou outra, o paciente acaba desenvolvendo uma artrite pós-chikungunya. Então, funciona como se fosse uma artrose, vamos colocar dessa forma, que vez ou outra, você tem uma agudização, tem uma piora do quadro inflamatório, uma piora da dor. E o caminho para isso, realmente, é a prevenção que vai estar em cima dos exercícios. Doutor Anderson, agora, se eu abrir aqui o WhatsApp aqui, vai chover de pessoas no seguinte, e de vez em quando aparece até aqui na sua participação, pessoas que chamam há um ano, um ano e meio, quase dois anos com as sequelas da chikungunya. Por que é que em algumas pessoas demora tanto a curar isso? A gente tem que avaliar cada caso, mas o que eu recebo muito no consultório, isso de uma forma geral, não só da chikungunya, é que culturalmente, a gente quer resolver sempre da forma mais fácil. E qual é a forma mais fácil? Tomando remédio. E o que se provou é que só tomar remédio não vai resolver, principalmente na questão da chikungunya. Um remédio que se usa muito, o paciente vai muito no pronto-socorro, quando está com muita dor, se usa corticoide. Então, o corticoide, ele tem uma ação muito boa, na dor mais aguda, só que ele tem muito efeito rebote. O que é esse efeito rebote? O paciente toma o corticoide, tem uma medicação, e quando passa o efeito da medicação, ele volta a sentir dor, às vezes até maior do que estava sentindo antes da medicação. E ele entra nesse ciclo vicioso. Ah, eu tenho que ficar tomando... Não, você não tem que ficar tomando sempre o remédio, você tem que fazer o tratamento adequado. O tratamento adequado não é só o remédio. O que pode acontecer em alguns casos de alguns pacientes cronificarem mais, é ele já ter uma patologia pregressa, mais intensa, já tem uma artrose no joelho, ele já tem uma artrose nas mãos, que com a chingunha piorou esse quadro inflamatório. Mas, sempre tem jeito. Tem jeito de a gente reverter esse quadro de dor e melhorar a qualidade de vida do paciente. Medicada, forma adequada, vai variar de paciente para paciente, o nível de dor, o grau de dor, o grau de comprometimento articular. Às vezes a gente lança a mão de algumas infiltrações para potencializar esse efeito anti-inflamatório e analgésico para a gente melhorar e começar a fazer a terapia de reabilitação. Agora, não tem como o paciente com um ano de chingunha e ainda tem dor, ele tratar só com remédio. Ele não vai ter resposta. Tem que associar a medicação com alguma terapia de reabilitação. Ouvinte, coloco o seguinte, doutor Anderson, minha mãe tem 89 anos de idade. Ela tem joelho gasto. Usar joelheiras ajuda alguma coisa? Ajuda. A órtese, ela vai melhorar a dor pelo ato da compressão. Não muda nada em relação à questão da doença. Vai melhorar a dor por causa do aperto que essa joelheira vai causar. Qual o grande problema? Se você fica usando a joelheira o tempo todo, você acaba demandando o menor uso da musculatura. Então, você acaba enfraquecendo a musculatura, que é tudo que você precisa que esteja fortalecida para diminuir a sobrecarga no joelho doente. Então, se o paciente fica usando a joelheira direto, vai ser prejudicial. Ele fica dependente da joelheira. Então, ele não consegue andar daqui para ali que ele já quer colocar a joelheira. Então, pode usar em caso do paciente que está com muita dor ou de repente vai sair para resolver alguma coisa na rua, precisa levar a mãe, vai ao médico, vai andar mais um pouco. Então, usar em situações em que a sobrecarga ela vai ser maior. Agora, no dia a dia, principalmente em casa, dormir, não, isso não. Porque, em vez de ajudar, vai atrapalhar a questão da dor e da piora do quadro. Tem perguntas no nosso WhatsApp 992-05-3030. Bom dia. Bom dia. Eu queria falar esse médico que eu tive a Chico Goy e eu não estou aqui que não posso nem levantar os braços, nem para amarrar o cabelo. ou doença nojenta. E eu já tenho problema de hernia de disco, de astris e astrós. E a Maria Rita da Nova Caicó. Estou toda doida dessa Chico Goy. A doença nojenta segura a Maria Rita, viu? E, olha, é impressionante o quanto eu escuto esse adjetivo no consultório. Essa doença nojenta. E, realmente, ela tem esse curso de acometimento articular intenso, de dor muito intensa que derruba o mesmo paciente. No período agudo, o paciente realmente fica derrubado de cama mesmo. Quando ele passa muito tempo deitado e ele vai levantar, dói muito. Mas, à medida que ele, tipo assim, ele tenta vencer essa inércia de levantar, eu tenho que realmente levantar para fazer as coisas, a dor, ela acaba diminuindo um pouco, que é a característica de uma artrose. Mas, se o paciente, ele se entrega a dor, e eu entendo, porque, realmente, as questões do paciente são de dores muito intensas, então, ele vai e deita de novo, ou senta de novo. Isso vai só fazendo com que demore mais esse quadro agudo de dor mais intensa passar. Então, claro, no período mais intenso, nas primeiras duas semanas, que a dor é mais forte, é, realmente, repouso, compressa, uma medicação para dor, um analgésico, de repente, um opióide da vida, um trauma, uma codeína, para melhorar essa dor do paciente, para tentar tirar o paciente dessa dor mais aguda, para ele já começar a fazer a reabilitação. Então, o caso dela é um caso, como eu estava comentando, ela já tinha uma coisa antes, ela já tinha essa artrose na coluna. Então, a chikunha, ela potencializa, ela piora um quadro de dor que, às vezes, estava ali, basal, o paciente sentia uma dor, incomodava, mas não limitava ele de fazer as coisas de dia. aí vem a chikungunya, o chico, o chico vem e lasca todo mundo mesmo, e derruba mesmo. Então, se a gente não faz, não tem essa preocupação de fazer o tratamento da forma correta, então, acaba que a gente não vai ter bons resultados, o paciente tende a cronificar o quadro de dor, e ficar tendo dor e essa dor persistente. O nosso evento conta o seguinte, eu já tive há um mês a chikungunya, mas estou sofrendo muito, já tomei uma caixa de predinizona, posso tomar anti-inflamatório, já fiz oito sessões de físio. Pronto, esse é um quadro, que a gente estava falando, a predinizona é o corticoide. Então, o corticoide, ele tem uma ação enquanto o paciente está tomando, muitas vezes, mas dá muito efeito rebote. O paciente toma, quando para de tomar, ele volta a sentir dor. Nesse caso, pronto, a parte difícil ele começou, que seria a fisioterapia. Então, ser avaliado, para ver o quadro de dor, o que é que ele já tomou de medicação anti-inflamatória, se não tomou, qual seria o anti-inflamatório mais adequado para ele, o tempo que ele usar esse anti-inflamatório, mas depois de um mês, já é permitido, já se pode usar o anti-inflamatório de uma forma geral, mas aí teria que avaliar qual o quadro de dor, qual o quadro de limitação, ou se a gente precisaria passar alguma medicação injetável ou não. Uma criança de 10 anos que teve chikungunya e depois de 15 dias está se queixando de dores numa perna que aparenta inchaço e ela está mancando, só a fisioterapia resolve? Então, se ela tem um quadro de dor e essa dor é limitante, a criança, para estar mancando, é porque realmente está causando dor, está incomodando. a criança geralmente ela responde muito rápido na questão da evolução, é autolimitante, resolve, depois dessas primeiras duas semanas o paciente fica bem. Então, é importante associar a fisioterapia com algum uso de anti-inflamatório. Depois de duas, três semanas, já dá para a gente começar a usar o anti-inflamatório. Agora, claro, prescrito pelo médico, não vai lá no balcão da farmácia e sai pedindo um anti-inflamatório, qual é o anti-inflamatório bom para Chico Gunha? Passa no médico para ser avaliado para ver realmente a medicação mais adequada. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E assim, no caso dele, de repente, em uma avaliação, a gente pode até ver que não precisa, que só a fisioterapia talvez resolva. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Eu sou da guia do Jardim Ciridoro. Marcos, eu queria fazer uma pergunta ao doutor. A doença, tônodo cárpio, é uma doença que eu tenho nas minhas mãos. O médico falou que tem que fazer cirurgia. Mas ela pode ficar boa sem fazer a cirurgia? No caso, eu já tenho o início de astrose, ataca meu corpo todo, as minhas mãos, meus pés. Eu não tive o Chico Gunha, eu não tive não, mas tem um monte de problema nos meus ossos, muito mesmo. Um abraço da guia. E aí, Eduardo Anderson? Da guia, a cinto do carpo, ela vai assim, a gente tem que avaliar o grau que está. Por si só, se for um grau leve, inicial, que não tenha uma perda de força, que não tenha uma parestesia, uma dormência muito grande, não tenha perda de massa muscular, muitas vezes, ela tem uma resposta positiva com tratamento conservador. Agora, tratamento feito da forma correta, faz a fisioterapia pelo tempo que for necessário para ter resultado, evita esforço. o que acontece muitas vezes no túnel do carpo são duas coisas. Uma, o paciente não consegue ter o repouso, que seria o adequado, porque as mãos de agente, a gente está usando o tempo todo, então não tem como ter o repouso, que seria o adequado, e não faz a fisioterapia. Ele quer tratar o túnel do carpo só tomando um remédio anti-inflamatório, e realmente, desse jeito, não vai resolver. E vai cronificando, e vai cronificando, o nervo mediano, que é o nervo acometido na síntese do túnel do carpo, ele vai cada vez mais sendo acometido, mais comprimido, chegando ao ponto, na maioria das vezes, de ter que operar para tirar essa compressão e com isso melhorar a dor do paciente. Doutor Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está na Clínica São José, é isso, na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penida, aqui em Caicó. Telefone 99235 7256 9992 2923. No Instagram, como é que a gente lhe segue? No Instagram, arroba, doutor Anderson Sérgio, sempre estou lá, dicas hoje, mais tarde eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre o Chico Mim, tirar as dúvidas aqui, que o pessoal mandou as perguntas, mas como foi muito corrido, hoje muitas perguntas aqui, acabei não conseguindo responder, mas assim que chegar no consultório, vou gravar aí uns vídeos, vou fazer umas postagens para responder. quem não me segue, começa a me seguir para a gente fazer sempre esse bate-papo, responder as perguntas dos pacientes e dos seguidores. sete horas e cinquenta e oito minutos, esse é o seu Panorama Novo.